1.500 é o número médio por mês de alunos que passa pelo Polo Zero. Quatro meses depois da inauguração do espaço, no Porto, o JPN esteve à conversa com estudantes que destacam a boa localização e o horário alargado, que fazem com que este seja um espaço ideal para o estudo em época de exames. O povo rumeno saiu à rua e está em protesto há já várias semanas. O Ministério da Justiça da Roménia apresentou uma série de propostas relativas à corrupção. Uma delas passa por retirar a pena a pessoas que tenham cometido crimes cujo prejuízo estatal seja inferior a 44 mil euros. Tarrafal é o mais recente documentário de Pedro Neves. O realizador do Porto voltou à tela no cinema Passos Manuel. As pessoas que contam a história têm uma coisa em comum. Todas viveram no bairro São João de Deus, no Porto, que entretanto foi demolido. No minuto contamos-lhe uma pequena parte de tudo o que aqui fazemos. Estes e muitos outros assuntos para ler, ver e ouvir em jpn.up.pt